Virou um cabo de guerra agora e a gente arrancou a máscara da cara deles de uma vez por todas e agora eles estão mostrando quem de fato eles são. A gente viu o que aconteceu isso com a gente. Eu lembro que eu gravei vídeo falando que ela tinha recebido ordens expressas pro Bolsonaro, que passou a ordem pro Lira, que passou a ordem pra ela, engaveta, dar um chá de sumiço nesse projeto e acabou. Foi assim que aconteceu com ela. E é assim que está acontecendo agora com o Arthur Maia também. Ordem do Arthur Lira, direta do Bolsonaro pra que não paute em um décimo quarto salário, pessoal. Essa é a realidade. Pergunta aqui da Anemari, Sandro. Quantas assinaturas nós já temos e quantas ainda faltam? Nós temos 11 assinaturas, precisamos de 22. Só que a questão é a seguinte. Procurem assinaturas mais de quem não é da base do governo. Tem gente que vai colher a assinatura e depois vai retirar. Quer um exemplo? Capitão Alberto Neto assinou e já retirou a assinatura. O que vai acontecer? Mesmo que seja da base do governo, quem assinar, tá? Quem assinar, o governo liga, pede a retirada e nessa retirada, aí perde tudo. Perde tudo, você entendeu? Então assim, pegue aquelas pessoas que não tem rabo preso com o governo, liga pra todo mundo, cobre todo mundo, pressione todo mundo, liga pro deputado aí do seu estado, mas a gente precisa dar assinaturas de no mínimo 22. A gente tem que ter assinaturas com sobra, porque eles estão ligando pra não assinar. E pra quem já assinou, eles estão ligando pra retirar a assinatura. Te dei o exemplo de quem já fez isso. Então assim, se assinar isso aí, a gente trava a pauta da CCJ. Isso é o que eles chamam de pauta bomba. Vai ter retaliação, o Ricardo Silva que assinou, vai ter retaliação, inclusive do partido em cima do Ricardo. O Ricardo ligou o foda-se, falou, nós vamos fazer, nós vamos assinar e seja o que for depois. Então assim, agora virou guerra. É uma guerra contra o governo e pronto. Entendeu? Tá declarado aqui, é o aposentado contra o governo, porque o governo não quer pagar. Não quer pagar. Tá? Foi assim, a prepotência e arrogância em pessoa, a prepotência e arrogância em pessoa, tá? Simples assim. Sabe? O desenho, a falta de vergonha, sabe? Saiu essa frase. Nem que fosse um real, nós não vamos dar dinheiro pra aposentado. Ponto. Então, é esse o governo que você tem. E não joga a culpa no Lira, não joga a culpa no Bar. A culpa vem de ordem do governo, tá? Todo mundo faz parte do mesmo balaio de saco, do mesmo saco, tudo da mesma corja, tudo da mesma canalice, tá? E eu não tenho medo de falar, o Milton não tem medo de falar. Ó, Ricardo Barros, pelo amor de Deus, como é que vocês têm coragem de votar num cara desse? Presta atenção aí, o pessoal, não sei se ele é do Rio Grande do Sul, do Paraná, tá? O cara quer que você aposentado se foda. É do Paraná. O português é esse. O cara quer que você se lasque. É do Paraná, né? Ele quer que você se lasque, simplesmente. Ele falou que pra vocês, vocês não merecem nenhum real. É isso que o cara fala, tá? É simples assim. Então, meu bem, é você que vai definir o que que vai acontecer daqui pra frente, tá? É você que vai definir. A gente tá tentando a última jogada. simples e rápido como um corte de navalha. Se não der certo, na próxima semana, a gente já perdeu, o governo ganhou. Só que em outubro a resposta vem, né? Em outubro a resposta vem. Parabéns. Eu vou estar passando pro pessoal aqui, Sandro, a lista de todos. E aí a gente vai verificar aqui quem é base do governo. Eu tenho que sair aqui que eu tenho que correr atrás de assinaturas. Tranquilo. Eu vou estar passando pro pessoal aqui agora, atualizando a lista completa. Pode correr atrás. Eu vou atualizar quem já assinou pra você. Beleza. Vai me atualizando aí que eu vou passar pro pessoal aqui quem faz parte da função. Eu vou atualizar quem assinou aqui, tá? Pode falar, Sandro. Pronto. Eu vou correr atrás de assinaturas. Eu vou correr atrás de assinaturas. Vai passando o nome. Quem puder aí, liga e pede. Se não te atender, anota o nome e manda mensagem dizendo que não te atendeu. Eu vou fazer vídeo e convido o Milton, o João, o Felipe e quem mais tiver saco roxo que tiver coragem de fazer isso, vou fazer o vídeo um por um mostrando quem é o bando de sem vergonha que não teve coragem de votar. E vamos anotar nome. Hoje já teve gente que já se recusou já. Pra quem fica babando aí, tem gente da direita e da esquerda. Porque nós não temos dessa aqui, não. Nós também é contra essa canalista. Já teve a Tabata Amaral aqui, que é de São Paulo, é da esquerda. Não quis assinar. Falou que não assina, que não conhece o projeto, não vai avaliar o projeto e não concorda muito bem. Já teve o Gilson Marques do Partido Novo também. Outro que, sabe, chega a ser asquerosa a fala dele. Nojento. Partido Novo dispensa comentários. Vou fazer vídeo um por um e eu vou mostrar um por um quem vai ser o inimigo do aposentado e eu aconselho quem tiver coragem que faça isso. Porque eu vou mostrar canalha por canalha que foi contra o aposentado. Chega, chega. Eu tô de saco cheio desse bando de sem vergonha, desse bando de canalha que tá aí, é eleito pelo povo pra votar pra banco, pra votar pra empresário e pra ferrar o povo. Lembra dessa frase na hora que você for defender o seu mito? Não daria nem um real para o aposentado. Lembra dessa frase na hora que você for votar no seu político de estimação. Milton, eu vou lá, vou deixar você na live aí e agora é contigo. Beleza, Sandra. Qualquer coisa de urgência, se a gente tiver ao vivo ainda, chega aqui que eu tô... Vou atualizar o pessoal aqui. Beleza. Pois é, pessoal. Essa é a informação urgente. Aí eu vou atualizar vocês agora. Se mantenham aqui na live, pessoal. Esse momento agora é um momento de união pra que a gente possa dar o direcionamento que a gente precisa pra ter ainda o mínimo de esperança pro 14º salário. Eu tô provando pra vocês que estão aqui agora com a gente o quanto é duro o que acontece nos bastidores. Eu já presenciei ações como essas em reuniões que muitas das vezes a gente entra na reunião e o parlamentar diz olha, não quero filmagem nem gravação nenhuma aqui. Nem grava áudio nem faz vídeo. Por quê? Medo. Medo de se comprometer. Aí a gente liga uma câmera, abre um sorrisão e diz que apoia tudo que é pra você. Por trás, quando se desliga a câmera, se desliga os microfones, eles não aceitam absolutamente nada do que é pauta do aposentado nem pro pensionista nem pra o idoso de um modo em geral. essa é a forma, é o modo operante de um governo que não vale nada. Esse governo, em todas as palavras e letras que forem possíveis, não vale nada porque tá ignorando 37 milhões de pessoas que têm família, que tá passando dificuldade, que tá passando fome nesse momento, que não tem dinheiro pra pagar sua conta de água, sua conta de luz. Essa é a realidade de 90% dos brasileiros hoje. 33 milhões e 100 mil brasileiros oficialmente sem ter o que comer. Fora aqueles que comem no almoço e não sabem se tem o que jantar. Essa é a realidade, pessoal. É por isso que você que acompanha o nosso trabalho, você é quem tem que saber realmente o quanto é duro lutar por você. Tem muita gente aí apontando o dedo na cara da gente dizendo que o que a gente tá fazendo é blá, blá, blá. Olha a prova aí do que a gente tá fazendo. Lutando por 22 assinaturas no mínimo pra gente forçar a barra pro 14º ser aprovado ainda agora nos próximos dias ou então não tem mais 14º. Aí sim, eu espero que esses que são contra os ignorantes, os pessimistas de plantão agora façam um vídeo dizendo que lutaram também por você e que não teve 14º. Mas a gente tá na luta ainda. Eu vou apresentar pra vocês aqui a lista agora pra quem a gente deve cobrar essas assinaturas, pessoal. Toda a lista dos membros da CCJ. Olha aqui, o Arthur Maia é quem preside a CCJ. Deixa eu só ver aqui como é que tá aparecendo pra vocês. Deixa eu só compartilhar aqui assim fica melhor. Deixa eu só atualizar aqui a tela. parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e mais do que isso, se você não tem um consultor pra fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes pra casa como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.